E o novo reforço do São Paulo causou uma revolução gigantesca no Brasil e no mundo. Eu vou te mostrar a repercussão que está dando o nome de Rames Rodrigues. Fiz um compilado de opiniões de jornalistas. Eu escolhi os melhores, hein? E vou colocar aqui para você tirar as suas conclusões. E o São Paulo ainda está ativo no mercado da bola e vem mais reforços por aí, hein? Os corintianos estão todos tremendo. Fundo no fundo, o corintiano já sabe que vai ser eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo, né? A verdade está aí. E vou falar sobre as atualizações quentes sobre Lucas Moura, Caleri e Gabriel Neves. E eu não posso deixar passar batido a vergonha que o Palmeiras passou a nível mundial. Você está sabendo dessa? Se não está, meu amigo, fica aí. Não sai desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e me responda uma pergunta, tá bom? Então, sendo o São Paulino ou não, eu gostaria que você me ajudasse a resolver essa questão. Você acha que o Luciano tem que passar a camisa 10 do São Paulo para o Rames Rodrigues? Escreve aí que eu gostaria muito de saber. Vamos lá, vou dar a minha opinião também, sou filho de Deus, né? A questão é a seguinte, o Luciano é um cara que está recuperando um bom futebol, está se empenhando, está diminuindo as taxas de cartão amarelo por jogo, a não ser que pegue um Wilton Pereira Sampaio, né? Aí a história é diferente. Então, pensa comigo, o cara está motivado, trabalhando o dia a dia, buscando melhorar, de repente chega um novo contratado que por si só vai ganhar mais do que todo mundo nesse plantel. Aí o Luciano tem que passar a camisa 10 dele, que já tem um valor especial, um valor simbólico, e joga para o Rames Rodrigues. Pronto, meu amigo, está feita a receita de rachar o elenco. É melhor manter o Luciano com a camisa 10, mesmo que ele ainda não mereça essa camisa? O Rames Rodrigues é muito mais 10 do que ele, né? Portanto, pelo bem da harmonia, deixa o Luciano com a camisa 10 e arruma outra para o Rames Rodrigues, a não ser que o próprio Luciano queira dar 10 para ele. Aí a conversa é diferente. Mas essa é apenas a minha opinião, tá bom? E eu gostaria muito de ler o que você pensa aqui no espaço dos comentários. Escreve aí. Bom, agora eu vou te mostrar o compilado de opiniões de jornalistas sobre o Rames Rodrigues. Tem um ali que eu discordo totalmente, tá? Aquele cara é muito ranzinza, mas é aquilo, né? Cada um com a sua opinião. Eu já vou te mostrar, só que eu tenho dois recados rápidos para você. O primeiro recado é para anunciar o melhor aplicativo de futebol do mundo, que se você não tem no seu celular, você está perdendo muita coisa, hein? E trata-se do OneFootball. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só clicar, você vai fazer o download gratuitamente. E lá tem tudo o que você possa imaginar se tratando de futebol. Notícias e tabelas atualizadas sobre milhares de clubes e centenas de ligas do mundo. Tem os melhores momentos do Campeonato Brasileiro, Série A e B, Copa do Brasil, Sul-Americana. Você vai ver os gols tudo em alta definição, é bem legal. Lembrando, o link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E o outro recado é que aqui no comentário fixado está o link da OneXBet, que é a plataforma de apostas esportiva conhecida mundialmente, hein? Essa daí é uma das maiores, tem milhares de eventos rolando simultaneamente, não tem só futebol, tá bom? Mas todos com a cotação lá no alto. E se você é o cara da fezinha, do bom palpite, maior de 18 anos, se registra com o meu cupom 1XRENATO e você vai ter o valor do seu primeiro depósito dobrado, né? O bônus de boas-vindas. Aproveita. Lembrando, o cupom é 1XRENATO, certo? E agora, bora ver. Eu gosto do movimento que faz o São Paulo. Eu gosto dessa contratação e eu vou explicar por quê. Já faz tempo, aliás, já faz tempo que eu cobro aqui do São Paulo contratações como essa, né? De um jogador que venha para realmente fazer a diferença no time. Eu não acho que o Ramos Rodrigues vai custar tão pouco assim. Eu acho que ele vai custar caro, acho que o salário dele é mais alto do que isso. Mas acontece que, é aquela velha história, vale mais você contratar um jogador acima de um milhão de reais, né? Que custa mais caro, que está entre os jogadores mais bem pagos do país, do que você contratar quatro, cinco, seis jogadores e fica lá colocando todos aqueles jogadores juntos e um joga, outros não jogam, nenhum resolve o problema. Mas, dentro de campo, o São Paulo faz uma contratação diferente. Traz um jogador de qualidade, né? Um jogador que o São Paulo não tem, aliás. Aliás, a contratação, na minha visão, ela é ainda melhor porque traz um jogador que não tem, o São Paulo não tem essa posição no elenco. Chegou 10. É, não tem. Chegou 10. Não existe um cara que faça essa função. Essa, não tem dificuldade, não vejo dificuldade na resposta. Nós estamos falando de jogador, assim, de altíssimo nível, que é o Rames. O Rames está, seguramente, entre as maiores contratações do futebol brasileiro de todos os tempos. É só mentalizar para ver que eu não estou exagerando. É para mudança de patamar. E se ele puder entrar em campo no jogo de volta, você é louco. Aí é para bater recorde de público no Morumbi e de faturamento, porque todo mundo vai querer. Vai querer ir lá para assistir, para ver de perto. Baita, baita movimento no tabuleiro do São Paulo, hein? Baita movimento no tabuleiro do São Paulo. O São Paulo está começando a virar a chave e está começando a mostrar a grandeza do clube. Organizando processos. O Dorival chegou e colocou ordem na casa e foi ao mercado muito bem, ó. Parabéns ao meu tricolor. O Daniel Alves ganhava em torno de R$ 2,2 milhões por mês, considerando as luvas embutidas no salário. Ele tinha R$ 1,2 milhões de luvas por ano, que se diluíam no contrato. O Rames, com as luvas embutidas, o salário que foi dito é um pouquinho abaixo. R$ 960 mil, um pouquinho abaixo de R$ 1 milhão. É muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, mesmo assim. O São Paulo acredita no aumento de receita. Até o ano passado, o São Paulo estava na faixa de R$ 450 milhões por ano de arrecadação, de receita. E deve bater R$ 600 milhões de receita neste ano, dependendo também de algumas negociações. São Paulo, já informamos aqui, rejeitou ofertas do Pablo Maia, pelo Pablo Maia e pelo Beraldo. Mas imagina bater R$ 600 milhões de receita. O São Paulo diz que o Daniel Alves era um plano de marketing que só ia se pagar se houvesse o plano de marketing que fracassou. E o São Paulo pensa em pagar o Rames Rodrigues com o dinheiro que tem. Acho que é uma irresponsabilidade do São Paulo. Deve dinheiro aos seus jogadores. Eu fico pensando como é que isso bate na cabeça dos jogadores que já estão lá. Puxa vida, o São Paulo está me devendo direito de imagem em não sei quantos meses. Puxa vida, o São Paulo atrasa o salário todo mês. Pô, aí vai lá e compra um jogador do que late do Rames Rodrigues. Na verdade não compra, porque o Rames estava livre no mercado. Mas traz um jogador que vai certamente exigir luvas e um altíssimo salário. Será que o São Paulo vai conseguir honrar isso? Ou teremos um novo caso do Daniel Alves? Que na medida que as coisas começaram a atrasar, ele também começou a se desinteressar. Foi para a seleção olímpica, foi para lá, foi para cá. E no final rescindiu o contrato com um pagamento poupudo para ele. Esse último aí está parecendo uns cornetas que eu conheço, que não vê graça em nada. Mas é um cara profissional, ele destrincha a crítica dele com base naquilo que ele acha, em alguma lógica, enfim. E eu vou deixar a referência de todos esses vídeos aqui na descrição. E eu gostaria muito que você comentasse o que você achou da opinião deles. Escreve aí. E é isso, o Rames Rodrigues não é só um ótimo jogador. O cara é uma estrela mundial. Então ele tem um custo. Eu só espero de coração que a diretoria não atrase o salário dos demais jogadores. Caras que estão há muito tempo aí, que senão já sabem o que vai acontecer. E para o desespero dos corintianos, Rames Rodrigues vai estar prontinho para o jogo da volta contra o Corinthians no estádio do Morumbi pela Copa do Brasil. Então vão se preparando. E para o desespero aumentar um tanto a mais, o Caleri, que supostamente se lesionou, não, não foi detectado lesão. Talvez algum cansaço, né? Aí deu aquela pipocada. Eu falei na minha live, falei no meu vídeo anterior. Teve gente que me criticou. Não, ele se machucou de verdade mesmo. Não, não se machucou. Então o Caleri estará nesse jogo também. E para piorar mais ainda, o Gabriel Neves, meu amigo, está voltando. Então o corintianado já pode começar a chorar desde já a prestação, a eliminação de vocês. Eu não falei da carta Coringa. O São Paulo está atrás novamente do Lucas Moura. Eu tinha prometido uma vez que eu não ia mais falar sobre o Lucas, mas parece que esquentou de novo. O São Paulo fez aí uma nova proposta. Agora está aguardando a resposta dele. Mas em paralelo, o Monterrey do México também está dando uma investida no atleta. Então agora é ele escolher, né? Você vai querer jogar no futebol mexicano, no tal de Monterrey. Vamos combinar com todo respeito a eles, viu? Mas quem é o Monterrey, meu? Ou ele volta para casa, né? Para o São Paulo, onde os torcedores o têm como um ídolo e querem demais o retorno dele. Você gostaria que o Lucas voltasse para o São Paulo ou já desistiu? Escreve aí. Eu não vou nem deixar a minha opinião. Eu vou mandar um recado para o Lucas como se ele estivesse assistindo esse vídeo. Ô Lucas, para de besteira, velho. Todo mundo gosta de você aqui, mano. Para de fazer doce. Ô mano, você já passou de 30 anos. Cria vergonha na cara, velho. Agora vai lá. Faz as suas malas. Junta todas as suas coisas e vem correndo. Porque dia 16 de agosto nós temos que eliminar o Corinthians do Morumbi para depois ganhar do Flamengo na final da Copa do Brasil. Então para de perder tempo, Lucas. Corre, tá bom? Corre. Porque se essa porta fechar, meu amigo, torcedor nenhum vai querer você mais no São Paulo, tá? Fica a dica. Enquanto São Paulo está muito bem no mercado da bola, está estourando, está deixando todo mundo com inveja. O Palmeiras está fazendo todo mundo dar risada. Menos a torcida deles. Não é novidade para ninguém aqui do Brasil que a Titia Leila não tirou o escorpião do bolso. Ela não quer gastar dinheiro. Só que essa notícia ganhou o mundo, viu? Estampou a capa de um jornal português. Dá uma olhada. Abel sofre com o presidente Forreta. E Forreta, lá em Portugal, é avarenta. É uma pessoa mão de vaca. Olha só. Chamaram a Titia Leila de mão de vaca. Isso é um esculacho desnecessário. A mulher acabou de comprar um avião, cara. Aí falando sério, o Palmeiras está se apequenando, hein? Está na hora de começar a se reforçar, porque já perdeu para o São Paulo do jeito que o São Paulo estava. Imagina agora com o Rames Rodrigues. Gente, vocês querem mais reforço? Querem mais reforço que esse avião maravilhoso que eu estou proporcionando para o Palmeiras?